Olha só quem tá aqui! Quem é você? Eu, Barbosa, aqui Você veio vender a Teneré aqui na Guimarães Motos? Não, não, não Ô, Lucien, ele veio vender a Teneré, foi? Ele disse que não vai vender não Vem cá, Barbosa Hashtag Barbosa vende a Teneré, você veio vender, foi? Você vai pegar uma Lindy 125 Ela até se assustou quando eu entrei aqui Nossos outros Não vou te vender, pode ficar tranquilo Eu tô achando bem peculiar Bem pitoresco você aqui na Guimarães Motos O que você tá fazendo aqui, cara? Aqui? A gente tá vendendo aqui as motos E tal, vim visitar aqui A Psyduck e tal A nossa parceira de viagem Né? Mas você não veio aqui botar A Teneré pra vender não? Não, não Ele vai acabar saindo aqui com a Vestrão, vocês viram Lucinho Estamos aqui na Guimarães Motos, pessoal Lucinho aqui, que seja, ele veio de Ele veio para aumentar aqui agora, a Carater E aqui ó, nossa A plantação de motocicletas A plantação de motocicletas do vovô Jura Tá aqui ó, Barbosa ali Esperando para vender a moto dele Passar no crediário, no cartão de crédito E aqui a gente tem novidades Não tá tão cheio assim Não tá tão cheio porque A boa notícia é que você vendeu moto pra caramba, né? É, graças a Deus até Com essa pandemia aí Que tá atrapalhando a todos nós Nós estamos conseguindo vender Algumas motos usadas, né? Novas também Até infelizmente Teve reajuste Mas não teria como não acontecer Principalmente por causa do dólar E só não tem jeito As motos independente da marca Que chegam pro Brasil São dolarizadas Então infelizmente O dólar ficou por E todas as motos tiveram reajuste Todas as marcas Se você procurar saber A maioria Acho que 90% Teve reajuste Que é uma lástima isso, viu? Pessoal Pessoal da Suzuki Lástima, viu? Infelizmente Mas vamos lá Vamos pra frente Que a gente tem que andar pra frente Bora Graças a Deus As motos usadas A gente deu uma diminuída boa Inclusive Fico Eu sei que você Tem muito Muito Muitos ouvintes Muitos fãs também A galera de Salvador Que quiser Deixar a moto aqui A partir de 2014 O ano 2014 Porque é o ano Que os bancos Estão começando a financiar É uma boa notícia Deixa consignado aqui Deixa consignado aqui com a gente A gente cobra a comissão Tá? E traz a moto Agora a moto estrando Que é feito estado Com todo o funcionamento Tá? A gente vai analisar a motocicleta Não vai ser qualquer motocicleta também Que a gente vai colocar Então Traga sua moto Que a gente vai Botar aqui pra vender A gente vai anunciar na OLX Então É claro Isso é uma boa notícia Tem... Tem a divulgação no canal No Instagram Exatamente No meu Instagram Então tem muita divulgação Então quem tiver uma moto Quem quiser vender Inclusive agora na pandemia Que não tá rodando de moto Quer se desfazer uma moto E tá com medo também De anunciar pra ninguém Viver na sua residência Boa Paga a moto pra cá Que a gente anuncia Que a gente vende sua moto Agora como eu disse Existem algumas regras Aqui da empresa Tá? Então por exemplo BMW, Harley Davidson No momento a gente não tá recebendo Pra revender Tryon Também não Então Honda, Yamaha, Kawasaki Suzuki Pode trazer Que a gente Bota aqui pra vender Consignado Cobra comissão Então é lógico Da empresa Que a gente anuncia E facilita E facilita pra vocês Que estão em casa Infelizmente preso Por conta da pandemia Um ajuda o outro A gente ajuda a vender A gente ganha A nossa comissão E vocês ficam Já com o dinheirinho Na mão Sem sair de casa Sem precisar mostrar a moto Pra ninguém Descer Isso é bom Isso é bom Com certeza A moto é a distância Sim E a segurança De você deixar a moto aqui Não tem problema nenhum Porque aqui é um local Pra vender moto Exatamente Se você tem uma moto dessas Dessas marcas Que o Luciano citou E Tá querendo vender A partir de 2014 Tá? A partir de 2014 Traz pra cá Pra Guimarães Que eles vão avaliar direitinho Na verdade deixa eu explicar O porquê de 2014 Tá? Bom A gente consegue financiar Às vezes umas motos Depende do banco Depende do cadastro da pessoa Motos de 2013 Mas os bancos Hoje em dia estão preferindo Que sejam a partir de 2014 O ano da motocicleta Cada ano que a gente vai virando Eles vão diminuindo o ano Justamente pra Ter uma moto mais nova Pra financiar Ainda é uma moto mais velha Que até incide nos juros Quanto mais ano a moto tiver Os juros mais altos serão Verdade Então aí 2014, 2015, 2016, 2017 Pode trazer pra gente aqui Que a gente vai fazer uma avaliação Na moto Sentar, conversar Entrar no preço justo E colocar pra vender E anunciar Lucinho Vamos começar então Com a plantação Mostra aí Vamos começar com a Linde 125 Vamos aí Zero quilômetro Linde 125 CBS Zero quilômetro 2020, 2021 Essa moto Ela tá pra 9,990 Isso você pode dar uma entrada A partir de 30% E o saldo em 10 vezes sem juros No cartão de crédito Temos também o crediário No próprio cartão de crédito É só vir aqui na loja Pra gente fazer uma simulação Financiamento Consórcio Normal da Suzuki Lembrando que ela vem completinha Ela vem com um baú Tá pessoal Ela já vem com esse baú aqui E aqui é uma moto Dá pra trabalhar com essa moto, Lucinho? Cara, dá sim Dá Dá É econômica É uma moto prática Não tem marcha Troca de marcha Justamente quem trabalha no dia a dia Que tem aquela troca de marcha constante Câmbio CVT Câmbio CVT Quem tem um pouquinho de conforto Né? Pra fazer uma entrega Você tem aí a moto automática Pra dar mais conforto Inclusive Ela tem um assoalho Que você pode carregar também Um material Alguma coisa Sim, verdade Deixa eu ver se ela tem Ela não tem aquele ganchinho aqui, né? Tem aqui É, o gancho que fica é aqui Aqui só na frente Dá pra pendurar uma sacolinha Tem ganchinho? Ah, tem aqui, ó É Ó, tá É porque não tá me enxergando Tem o ganchinho, é Brincadeira Não, eu já fiz minha cirurgia Eu tô enxergando Tá aqui, ó Eu esqueci até de satanhar com você No live lá, viu? Freio a disco na roda dianteira, ó Ventilado na dianteira Ventilado Freio CBS, né? Que é o freio conjugado Sim Esse freio traseiro, ele equilibra com o dianteiro 70-30 É 70 o traseiro, 30 o dianteiro Então tem um equilíbrio bom Até pra quem tá iniciando também É uma moto muito prática, certo? É uma estuta Que lhe dá conforto É economia Porra Moto resistente Não quebra Não dá dor de cabeça, gente É verdade, viu gente? É uma moto que eu falo porque a gente roda no dia a dia E eu já fiz teste com essa moto Já rodei Já testei E digo pra vocês Essa moto aqui aguenta Aguenta mesmo E aguenta trabalho, tá? Claro Agora 9,990 9,990 Tem jogo à vista? À vista tem Pode vir pra cá que a gente sente e conversa Tem jogo, né? A gente conversa Eu gosto assim Eu quero saber quando é que não vai ter jogo aqui Vou pegar aqui na tabela que você vai ver Vem, rapaz Vem, vai Olha aqui, ó Chopper Road 150 Finalmente aqui Porque vocês estavam sem Chopper Road, não foi? Vocês ficaram um tempo sem Chopper, não foi? Na verdade foi A gente tava um pouquinho lá Eles receberam atrasado as motos da China pra fazer a montagem de fato, né? E aí demorou um pouco pra sair E tá chegando aos poucos na verdade por causa da pandemia também A gente tá fazendo pedido, mas tá tendo uma liberação mais, vamos assim dizer, com as unidades menores, entendeu? Inclusive teve inscrito meu hoje que pegou uma, né? Comprou uma Acabou de comprar essa aqui, ó Ah, essa já tá vendida, foi essa mesmo, né? Acabou de vender hoje O inscrito meu tava aqui agora há pouco e a gente também deu as orientações de como cuidar da Chopper, dessas partes cromadas Passar um WDzinho pra deixá-la bem cuidada Ele é inscrito seu, José Marcio Isso aí, beijão José Marcio, parabéns aí pela aquisição E obrigado pela escolha aqui da Guimarães Motos Sim Ele tinha já uma Burgman 125, né? Isso, isso, exatamente E subiu pra uma Chopper Mudou agora o modelo curto que ele falou que gosta muito, tá ali a Retro, né? Você só tem essa agora? Eu tô com ela e tô com a prata que tá ali na vitrine também Tá Mas a gente tá fazendo os pedidos, é porque realmente, como eu disse a vocês, tá chegando aos poucos, não tem jeito Agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu perguntei antes da gente ligar a câmera DR160 você tem aqui? Não Você sabe que eu sorteei uma DR160, o Carlos, ele venceu e eu tô na fila de espera, né? Tá na fila de espera, tô na fila de espera E na verdade é o seguinte, como eu disse da outra vez, continuamos a ter aquele problema da liberação da DR Por conta de que os barcos não estão atracando, eles não estão descarregando, então o estoque que tem na fábrica, na montadora, que nós chamamos de montadora, né? Lá em Manaus, então é um estoque curto, não é um estoque grande, com uma capacidade pra você ter alguns meses aí de folga, não Tanto é que eles continuam liberando as motos de duas em duas pra cada concessionária Cara, duas em duas ainda? Duas em duas ainda, infelizmente E a gente, por exemplo, como eu disse a você, teve reajuste, tudo, mas essas motos estão chegando vendidas São motos que não estão deixando de vender Infelizmente, se eu tivesse 10 aqui na loja, eu venderia as 10, infelizmente não tem Tá quanto ela? Ela agora, atualmente, tá 15,400 Deu uma subida no preço legal, realmente, o pessoal tá todo mundo reclamando Mas a gente tem que seguir a norma da empresa e da fábrica Isso aí Tá, então você já sabe, né? Henrique, Carlos Henrique, Carlos Estamos na fila, esperando, são duas por mês Inclusive tá vindo duas agora, uma já tá vendida E aí a gente tem que acertar pra ver se a sua moto tá confiado Pois é, cara, porque eu tô aqui na fila Bora lá DK150 Quanto é que tá? Temos aí a versão injetada e a versão carburada, né? Temos as duas versões Tá quanto a injetada? A injetada tá saindo 11,910 Tá? E a carburada 10,910 Então, é o quê? Mil reais de diferença? É, vai dar uma diferença de mil reais, mais ou menos Perdão, 11,410 Tá? E a vista dá pra fazer 10,910 Na injetada e na carburada 10,410 A vista 9,910 Opa, então tá legal Tá, eu acho que essa moto tá um preço justo Você ficou com essa moto por um mês? Quatro meses Fala aí da sua experiência Você ficou quatro meses com essa moto Cara... Você chegou a fazer 42 na carburada? Eu cheguei a fazer 42 na carburada e tive uma surpresa ontem de um cliente meu Que veio aqui na loja Então, José, um abraço pra o senhor, tudo de bom Veio aqui na loja, ele tinha uma decazinha também azul igual a que eu tava rodando Sim E a dele, ele mostrou na caderneta dele Ele tava fazendo 50 km por cima Caraca, velho Eu particularmente duvidei na hora, mas ele falou Olha, isso aqui, tá marcadinho aqui A dele é injetada ou carburada? Caramba E a injetada, então, você acha que faz mais? Eu acredito que depende muito da pilotagem Sim Na verdade, eu sou daquele conceito mais antigo Que depende da pilotagem da pessoa e da manutenção que você dá Não depende somente do motor É, não é nem questão de conceito antigo, é o conceito mesmo É, eu gosto muito de dizer assim Porra, eu tô vendo a cidade, tô andando com 150 km Assim que o senhor José também fazendo Andando com 70 km, 60 km, é uma norma Sim Você vai fazer essa quilometragem, você tem uma manutenção correta da moto E olha que a moto tava rodando, ela tava com 15.700 km 15.700 km Ó, e aqui é moto de trabalho Dá pra trabalhar legal Muito bom Eu costumo dizer, o conforto dessa moto veio, né E diferente da IES, que era um guidom mais baixo A GSR era um guidom mais baixo Sim O ar de esportividade é maior Sendo que eles voltaram pra lá de trabalho Então vamos lá Guidom mais alto, assento com a espessura mais larga e mais alta Ele dá um conforto maior Sistema TSR na motorização Sim, vibra menos Sim Então a vibração dela é baixíssima Então pra quem roda no dia a dia Porra, favorece muito Ó, eu vou falar de um ponto negativo Pra as pessoas não ficarem dizendo que eu só falo coisa boa Pra não parecer que eu sou aquele Aquele babacão que fica só dizendo Não, compra mesmo, a moto é boa Tá aqui Ponto negativo que eu sempre bati É esse aqui ó Pedaleira fixa Ó, no chassi É É Mas eu acho isso arriscado Eu acho arriscado Ela não é retrato Então se você tiver um obstáculo Por exemplo, se top sem querer Você bata no... É É Mas também o cara tem que ser muito estúpido pra tentar dar uma... É Acontece O cara bater assim Mas enfim Ó, eu tenho que dar os pontos... Eu tenho que dar o ponto negativo pra não ficar aparecendo só quem a gente fica falando Bem que nunca tem problema Exatamente E esse não é o perfil do canal Então, sinceramente, vocês sabem que eu... Eu recomendo muito o DK150 pela durabilidade do motor, economia e pô, o preço de aquisição E o preço de seguro dessa moto é muito abaixo das concorrentes Então tá aqui Tem mais DK150, tem injetada e essa pratinha... Gente, a prata tá linda, a chopper Tá linda Tá linda Tem a laranja Dekar É, e Dekar teria todas as coisas, viu Chico? Legal E tá chegando mais módulos A gente já teve pedido, apesar de tá chegando devagarinho, mas tá chegando E essa monstra aqui? Quase que eu comprei uma dessa, não sou eu assim? Quase, faltou pouco Quase que eu comprei uma dessa, sim? É milzona aí Agora não dá mais não, agora o tio Chico tá pobre Essa aí, já é XS1000 Tá quanto? Pra gente cair duro? Cara, ela teve reajuste aí, essa módulo tá indo aí pra faixa de 57 mil Ela tava a 50 mil Ela tava a 50 mil, né galera? Aí eu tava meio que a gente tá indo pra faixa de 55 Mas é isso mesmo Mas aí vamos torcer pra melhorar Tem que melhorar Essa moto é espetacular, gente Quase que eu compro uma 150 HP Quase, não foi Lucinho? Quase eu comprei Faltou pouco Faltou pouco pra eu comprar uma dessa Eu sou apaixonado por essa moto, tá gente? Essa moto aqui é um espetáculo Porque ela é uma moto carenada Ela tem tudo de... Alumínio É, tudo de alumínio É leve Bem o que você vê num porte desse tamanho assim É uma moto leve Controle de tração O painel dela é muito bom É E assim, a Suzuki Ela tem motos que realmente em comparação às outras são básicas Em comparação às concorrentes Só que a grande diferença é o custo de manutenção Que é... Acaba sendo melhor Mais barato da categoria O custo de benefício realmente é melhor Exato E em relação a não quebrar Durabilidade A durabilidade Essa moto aqui é espetáculo, bicho Eu inclusive, bicho Eu tô aqui 16 anos aqui É... Na Suzuki Aqui em Guimarães E eu trabalhava na Honda Realmente E eu ouvia muito o pessoal falar da... Da... Durabilidade do motor da Suzuki Sim Isso é... E eu como motociclista E eu como motociclista Será que tem essa durabilidade realmente? E depois que eu vim trabalhar aqui Não é porque eu tô trabalhando aqui não Eu sou motociclista Gosto de andar de moto grande Gosto de andar de qualquer tipo de moto Realmente os motores da Suzuki A resistência são absurdos O que eu vejo o pessoal fazer com esses motores É... Impressionante É... É por isso que eu fiquei louco por essa moto, cara Fiquei doido por essa moto E eu compraria... Tanto que eu... Toda vez que eu venho pra cá Eu olho pra ela Essa seria uma moto... Sport Touring Então é sinal que em breve vai... Vamos ter uma troca de moto Não, troca não Aquisição, Fih Mas agora eu não tenho dinheiro não Deixa eu me dar o DL A gente dá um jeito Não, não Ali não... Isso aqui é moto pra brincar, velho Não é moto pra... Pra sair todo o dinheiro Brincadeira boa, velho Brincadeira boa Tá... Essa aqui... Abestrou... Zero 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 quilômetro 2020-21 Tem aqui... 650 Todas ali são 650 Tá... Eu tô 100 mil agora no momento Tá quanto ela? Ela tá saindo 46,980 Ué... É... Aumentou e depois baixou? Não, ela teve um aumentozinho aí Que assim... Ela tava 47 É, mas... A gente tava arredondando com a 47 Na verdade Mas é 46,980 Não, mas eu vi no site 47 Ela vai cascudada Não... Ah... É verdade É verdade É verdade É verdade Ali tem uma semi nova também 2017-18 Quer mostrar? Ó... Essa aqui tá 46 É, 46,980 É igual a minha É a XT versão XT É igual a XT Tá... Essa semi nova Aí o povo começa a ficar doido Porque as semi novas aqui Essa é a versão A Aqui é a roda de migalove Elas tão com preço bom Ela tem o ABS Ela vem com todos os acessórios Exceto os dois baús Mas... Ele tem o suporte no baú Projetor de carta Projetor de punho É... Farão auxiliar Projetor de lateral Baú traseiro, né? Que ano é? 2017-18 Quantos quilômetros? 13... 12,990 Novinha, cara Tá quanto aqui? Essa moto O proprietário dela tá pedindo 33 Mas a gente aceita a proposta aí Falar com o proprietário Ó... E aí vou dizer pra vocês Se vocês quiserem Vocês são de outro estado Entre em contato com o Lucinho Tá? Entre em contato Procura o Lúcio E aí é o seguinte A gente vai tentar Eu falo a gente A Guimarães A gente, eu tô no bolo também A gente vai tentar viabilizar aí Uma transportadora Então se você é de outro estado Você sabe que a moto aqui é mais barata Aqui em Salvador Você acha uma moto dessa Zerada Porque tá zero aqui, viu gente? Com garantia É uma moto que tem procedência Procedência E você vai comprar muito mais barato Então se você fizer as contas Pra mandar pra tua cidade Vale mais a pena você pegar aqui Do que comprar no teu estado É, aqui a gente A gente indica a transportadora A gente não faz a parte da transportadora Isso, é indicada a transportadora, tá gente? O contato é esse Você vai procurar outra pessoa E ele vai lhe passar o orçamento De sua localidade É, é bom deixar claro Deixa eu deixar claro pra vocês A questão de negociar com a transportadora Não é com a Guimarães A Guimarães vai te dar o contato Da transportadora E aí você entra em contato Com a transportadora Pra vir buscar a moto Tem nada a ver com a Guimarães Exato O que eu tô dizendo pra vocês É que é viável sim Comprar uma moto aqui E mandar pra tua cidade Então todas as motos Que eu mostrar aqui Vocês vão ver que o preço É bem mais barato Do que aí na sua cidade Exato Essa aqui tá valendo muito a pena Eu não sei nem Como é que ela não saiu antes É, mas eu acredito Por causa da pandemia Porque ela entrou um pouco antes Da pandemia E depois fechou É Quando essa moto tava aqui Sim Algumas motos A gente pediu até Pros donos retirarem as motos Porque caso eles quisessem vir a andar A gente não sabia Quanto tempo ia ficar fechada Sim E a minha ainda está aqui, viu gente Eu tô A minha tá aqui dentro Tá lá fora Mas Bora, essa lindona aqui Aí essa da tal 300 Zero Zero quilômetro 2020, 2021 Essa moto Ela também teve um reajuste Ela agora tá pra 27,900 Tá É mesmo, cara? Todas as motos tiveram reajuste Ela tem um compartimento sob o banco Ela tem um porta-luvazinho Com tomada de 12 minutos Não, o acabamento dela é espetacular É Eu já rodei As duas se completam Mas em relação a suspensão E conforto Acabamento Essa moto aqui é superior É muito boa Eu só acho que ela perde pra Citycon Na questão ciclística No trânsito Ela tem um tamanho Mas eu lembro que você me falou Eu lembro que você foi bem certeiro Você disse Chiquinho Quando você for pro trânsito Você vai passar um dia Depois se acostuma E foi isso mesmo, cara É A gente que anda de moto Porra Você anda de moto De 300 modelos Sim Aí você anda com 300 modelos Então é aquele negócio A gente tem que se readaptar Pra cada modelo que a gente anda É Então é aquele Um diazinho Um dia e meio A gente já se adapta com a moto Cara, essa moto é espetacular Olha o acabamento dela, galera Olha isso aqui É Espetacular o acabamento dessa moto Agora eu tô com uma aqui Que é um crete nosso Deixou também Essa tá mais completinha Tá com baú É É semi nova 2019 Tem 8 mil km rodados Nova Quanto? Tá pedindo 20 mil na moto 20 mil? É Aí, galera 20 mil reais Downtown Baú Jive Já com baú Já leva o baú Jive Esse é top Deixa eu ver Jive, ó galera Tá novinha 8 mil km rodados Aliás, o único detalhe Que tem nessa motocicleta Nessa escuta Foi que ele foi fazer um transporte E ralou aqui Que eu na verdade Eu não venceria Por causa da tonalidade Da cura a moto Entendi Aqui Ele ralou no transporte Não foi queda, não foi batida Sim, até porque a gente vê que não tem Aqui, ó Não tem detalhe aqui Não tem detalhe aqui Não tem detalhe aqui Deixa eu mostrar pra eles aqui do outro lado Não tem detalhe aqui Aqui também não tem Ó Não tem detalhe nenhum Isso aqui é coisa de estacionamento também Pode ser É, não Ele me falou Eu fui transportar e ela deu uma roçada na carreta Sim Tá nova, nova, nova E a cor é linda, cara Tá, eu gosto dessa cor, cara Linda Tem outra também Semi nova Também Branca Branca 2019 também Quantos quilômetros? Essa moto aí Ela tá Ela tem alguns detalhes, né Que ela tombou lateralmente Hum Teve um tombozinho aqui Aqui Ali também Aí você veja a diferença, ó Ó Aqui, ó Deixa eu pegar a chave dela aqui Pra ver a quilômetro aí Enquanto o Lucio tá pegando a chave Deixa eu mostrar aqui Ó Tem uma linde Semi nova Essa tá com 1.040 km Caramba Pouquíssima rodada A menina trocou pela UVR Ah Pra vocês entenderem Não foi em satisfação então Ela simplesmente quis fazer um upgrade pra mesma marca Aumentou Aumentou Só quis fazer um upgrade mesmo, né Então ela saiu daqui Pra Haldil E foi pra Pra Haldil mesmo Olha isso Ela foi pra Pra VR 150 Tá novinha Caramba Ó Essa roda tá com 18.300 km Tá quanto ela? Essa roda tá pra A pedido dela é 20.000 também Mas tem negócio Outra coisa muito boa no acabamento, ó Acende a luz Agora a gente vai limpar ela toda ainda Ainda tá com as peças aqui Pegou o suporte Isso daqui é o melhor pra limpar aí E dar nada para lá ainda E ainda tem essa questão do amortecedor do banco Show de bola, cara Show de bola Tá legal Tá legal O enel dela é um show a parte Show de bola Tá, vem pra cá, vem pra cá, Lucinho Vem pra cá, vem pra cá Oi, olha quem tá aqui Oi Oi Tá, Lindy, quanto? Lindy 125, essa moto é 2018-19 Tem 1.040 km Nova Ela tem uma variazinha aqui na frente sim Aqui também é o mesmo caso da outra Ele deu uma raladinha Certo Tá, mas é coisa pouca É o único detalhe que ela tem nessa moto Essa moto a gente tá pedindo lá uns 7.800 7.800 E eu tá nova Nova, 1.040 km E essa lindinha aqui que eu gosto muito A Twitch da 250 Gosto muito dessa moto Essa 2017-2017 tá pra 12.000 Acho que tem um gás também 12.000, é? 12.000 12.000 Quantos mil km rodados? Essa moto tá com uns 20.000 km Cara, essa moto é muito boa Tá aí, uma moto que eu gosto Muito, gosto muito dessa moto, cara 12.000 reais 12.000 Que ano é mesmo? 2017 Tá, o preço tá adequado Sabe por quê? Eu tô tomando como base uma Phaser É... uma Phaser 250 Que o meu amigo É... Bueno Mateuzinho Comprou Ele pagou 12 E era 2017 Então tá super adequado Qual a quilometragem mesmo? 20.000 Na faixa de 20 A dele eu não lembro A dele eu não lembro a quilometragem Não, não lembro Então tá super adequado o preço, cara E é uma moto boa econômica Manutenção em conta O que mais você quer mostrar? Bora aqui O Seminoba tem essa MC 750X Cara É de um cliente nosso Que eu me deixei de fazer Paixão, velho Vixi Eu tava já procurando essa moto Ela tem 18.000 km Essa moto tá pra 30.000 Agora ela tá com uns acessórios Pera aí, ela tá com 18.000 km? Eu vou pegar a chave dela Mas só lembra aí Caraca, velho Ela tá com esses acessórios, né? Bolha mais alta Bolha pra viagem Protetor lateral Protetor de tanque Farol auxiliar Isso E o farol auxiliar não é bobão, não É um farol auxiliar com proteção de alumínio Exato O suporte O suporte de baú Base de baú Ele vem com baú? Não A ela não Ô Barbosa, hein? Você não ia pirar aqui, não? Você não curte esse tipo de moto, né? Crossover assim? Crossover não Crossover não Esse negócio é trem mesmo, né? Mas a questão Olha o porte dessa moto, Barbosa A questão é só gosto Mas a moto é fantástica Ô cara Olha o porte dessa moto, galera Eu vou botar Barbosa Vou pedir pra você montar nessa moto, Barbosa Barbosa tem 1,80m Ah, isso aqui é o porta-treco dela O tanque, lembrando, galera, é embaixo do banco, tá? Já tá aberto aqui Aí, ó Olha o tanque Eu sou apaixonado por essa moto, cara Essa moto é muito forte Demais, demais E ela é 2.000 e...? 17 Putz Ai, meu Deus Eu fico doido Me tremo todo Olha, velho 16.368 km Eu não posso ver essas coisas, não, velho Ô, velho Posso ver, não Ô, velho Chega, eu me tremo, ó Ah, velho Putz Essa tá pedindo pra sair, né? É, tá pedindo pra sair, pra ir embora, velho Não, ele não gosta, não Ele não gosta, não Ele não gosta, não Eu vou até liberar o Barbosa Barbosa, deixa ele montar aí só pra ver Barbosa tem 1,80m Só desliga ela aí pra não ficar fazendo barulho Desliga aí, Barbosa Pode desligar Barbosa tem 1,80m, galera Olha aí, ó Olha o porte dessa moto Tranquilo Tira ela aí, vai Pra não bater aí do lado, ó Pô, galera, aí, ó Cara de 1,80m, cara gigante Dois pés Tranquilo Não, mas aí essa moto é pra gente... Até a gente de 1,70m vai essa moto Ainda fica com a impressão, né? Ó, detalhe do painel, mostra aí Mostra aí, mostra aí o painel dela Pô, cara, ó o painel dessa moto, galera Tá doido, velho Ainda tem essa bolha, mas... Tá mais alongada Quando eu vi essa moto no Instagram Eu pirei, velho No Instagram da V-manage Eu pirei, velho Até eu... Eu repliquei, né? Moto completa, galera Completaça É, show de bola, cara Show de bola Ai, ai, ai Posso ver essas coisas, não? Não, não Aí, se eu não tivesse a V-Strom Era essa aí Moto muito boa É, velho Não, eu sei Eu sei que eu tô... Eu tô... Eu tô barão Eu tô barão, mas essa moto aqui é demais, velho O meu amigo, Luciano Luciano Brandão Ele me deixou uma semana com essa moto, cara Beijo, Lu Te amo, Lu Luciano Brandão me deixou uma semana com essa moto Eu falei pra ele, me venda Ele não me vendeu Descarado, Luciano Não me vendeu Luciano não me vendeu, velho E eu fiquei apertando a mente dele, velho Ele me... Eu... Ele queria vender por 28 mil Sei lá, 30, sei lá Apertei a mente dele Me venda, me venda Ele não vendeu Miserável, Lu Aí quando ele disse Eu vou vender Eu disse, ah, agora eu não quero mais não Porque agora eu tô com outra moto, filho Mais um beijo, Lu Te amo E essa moto é espetáculo, velho 30 mil Tá bom o preço, viu? Tá 16 mil km rodados 2017 Tá bom o preço Você é de outra cidade Quer comprar essa moto Entre em contato Tá? Vale a pena, galera A moto tá zera 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 Só o pneu que tá meia-vida Eu trocaria Tá meia-vida Já Eu trocaria Sim Mas vale a pena, inclusive Se quiser fazer oferta também Se quiser deixar a moto aqui Deixar a moto aqui pra gente vender Ou fazer oferta Olha, Lu Se eu gostei da moto da MC Tô querendo dar tanto A gente passa pro proprietário Se ele aceitar a gente fechar melhor Entre em contato com o Lucinho Na hora Essas duas motos SV650 Esse motor É o mesmo motor Da Vestron Galera Isso aqui é ouro Essas motos aqui São maravilhosas São econômicas Eu não tô falando porque Eu tô na Guimarães não Vocês sabem que eu já fiz vídeo Eu já fiz vídeo com essa aqui, ó Exatamente com essa Não sai Eu não entendo o que tá acontecendo Com a galera Que tá preferindo Cara, mas assim É louco, velho Porque As pessoas estão preferindo Pegar uma moto Premium 300 Do que pegar uma 650, bicho Uma ABS completa Uma moto Pagar LCD completo E uma moto que é econômica É uma moto que é 650 24 km por litro Fácil, velho Na tocada Tio Chico É Vai da boa, tranquilo E outra coisa Você vai viajar com a 300 E viaja com a 650 Pra tu ver o negócio É muito mais moto É muito mais moto O motor em V, galera 90 graus É o motor em 90 graus Motor em V Não vibra tanto Gente, isso aqui É motão E aí vamos lá Essa aqui vocês já conhecem Eu fico revoltado Aquela vez que eu venho aqui, velho Por que não? É pra beber Porque os caras não compram Não é... Enfim, cara O nego vai ficar pensando Que eu sou... Ah, velho E assim Essa aqui completa Com essa bolha Farol auxiliar Farol auxiliar Ela tem essa... Ela tem com o rebate do... 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 Ficou linda cara, melhorou a estética, melhorou a canalização do ar e essa bolha, vem com bauleto, suporte M5 fi, sabe quanto é um suporte M5 desses? 300 conto, quanto é que tá aqui? Não, tudo, tem conversa? Tem conversa? Se eu quiser deixar minha moto aqui, eu tenho uma moto, quero deixar aqui pra fazer a troca A margem é ainda maior de negócio Se eu tiver uma Teneré 250, se ele quiser deixar aí, já leva hoje Ele é, velho Mas sério, se eu tiver uma Teneré 250, vocês aceitam? Lógico, na hora Não, mas a moto é boa É porque eu não vendo a Teneré mesmo, mas a moto é boa Galera de fora de Salvador, porque eu tô vendo que o pessoal de Salvador é meio vacilão assim, né? Eu acho que o pessoal não viu essa moto, não tenho conhecimento da moto Ah, velho, sei lá E assim, não se ofenda ou não, tá? Mas é isso mesmo Faz parte? Não, porque eu falo vacilão, não se ofenda ou não, mas é isso mesmo Você sabe o que eu falo mesmo? Aqui, velho, aí nas uma Teneré 250 É, essa moto aqui, ok Infelizmente não pegou Não, não, porque aí eu vou dizer Quanto é que ela tá? Essa tava 12 mil Aí eu vou, eu vou, eu vou passar, velho Porque é o seguinte Vamos anunciar aqui, mas pra bater ponto Porque é o seguinte A Suzuki cometeu um erro bizarro com essa moto A moto é boa A moto é potente, é forte Ela tem refrigeração líquida Ela é uma mini Beking Câmbio de seis Câmbio de seis marchas Agora ela é pesadona, tá, galera? Uma moto pesada Pesada Mas a moto utilizada pelas forças policiais chinesas É a mesma estrutura e mecânica da Vestron 250 A mesma Mesma coisa Só que A Suzuki Brasil deixou de vender essa moto Então isso gerou E não trouxe a Vestron 150 Exato E aí o problema é na hora de reposição de peças Que fica caro Enfim Fica porque vai chegar as peças com importada, né? Mas a questão não é a qualidade da moto Porque a qualidade é boa Não, a qualidade é boa A moto é boa Então ela tá 12 e... Eu vou dizer, 12 As pessoas que tem aí na Zuma Muitos não se desfazem, não Eu sei disso Vem aqui, faz revisão e tal E aí, a gente procura saber, lógico E aí na moto... Mas não quebra, Fih Não quebra Não quero trocar a moto, não A moto é boa Mas... Olha lá, Chima Olha lá, Chima que a Suzuki Brasil deixou de vender essa moto E aí acaba dificultando na venda E a Zuma é campeã de venda com toda a cidade Sim, sim Eu lembro quando eu fiz a matéria dessa moto Com o meu amigo Fábio Leal A moto ainda era vendida E era cara Era cara Era cara Enfim Bora pra essas duas belezuras aqui Pra gente... Já estamos chegando no final Aí, duas ninjinhas 2015, 2016 Olha essa aqui, galera Essa aqui tá mais completa Tá linda, velho Tá mais estilizada Ela tá com os acessórios Olha que coisa linda, galera Essa aqui é de um cliente nosso Tá quanto? Essa é de 2015 Ele tá pedindo 17,500 Aquela é da casa Aquela é de 2015 também Tá toda original, né? Toda original Essa aqui a gente tá pedindo 17 Essa aqui tá com 17,500 E essa? 17 Que ano é essa? 15,000 Todas as duas Quantos quilômetros rodados aqui, você sabe? Se não souber, não tem problema A de cá tá menos rodada Essa aqui tá com 25,000 Mais ou menos A de cá Tá na faixa de 13 Tá todo mundo Ah, essa tá menos rodada? Pô, caramba Cara, essa moto é um espetáculo Toda lindinha Sai daqui Não tem detalhe Olha o detalhe, cara Eu amo Kawasaki, velho Olha isso aqui, velho É porque não dá pra vocês verem, eu acho Olha o detalhe, galera Ai, ai, ai Eu não posso ser milionário, não, Barbosa Mas você já é, pô Não, eu sou milionário de amor, de carinho Mas se eu Cara, se eu fosse milionário Vixi, eu não podia entrar na loja dessa Isso é doido Eu ia apontar Eu quero essa, 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 essa Bota tudo na carreta aí E esse? Ô, Lucinho, quer falar desse patinete aqui? Fala aí do patinete Esse aqui é da Glove Você lembra que a gente teve lançamento Sim Ela é da Glove, mas essa aqui é da Glove É um pouquinho melhor Ah, tá, esse é diferente É, ele é mais bem acabado E eu vi que a roda é mais taluda É, ela é mais taluda Inclusive, ele tem a versão Chopper Sim A roda dianteira é mais fina Sim E a traseira um pouquinho também Caralho, amortecedor a gás, velho Amortecedorzinho 3 mil também? 3 mil watts Essa é de 2 mil Essa é de 2 mil Mas é uma potec de 2 mil Que anda junto A gente tá de 3 mil Sim Tá Ela tem o recurso de regulagem Da potenciazinha, né? Subiu uma ladeira alguma coisa Sim, é o buche É o buchezinho Tinha um buchezinho, né? Farol Essa tem o bluetooth também Que você pode irmos Porque eu não soube Não emplaca, né? Por enquanto não A gente ainda não teve nenhuma decisão do Detran e do Contran, né? No caso Que ela tem uma numeração de chassi Sim Mas, por enquanto, não tem nada homologado Eu tenho que deixar isso bem claro, tá, pessoal? Ela não emplaca por enquanto E outra coisa São veículos que não são feitos para rodar em via pública Isso A gente tem que deixar isso claro Nós aqui vendemos e a pessoa que compra, ela assina um termo de responsabilidade Caso ela venha rodar na via pública e ser apreendido o veículo Tirando e isentando a responsabilidade da empresa Porque a gente informa, mas é pro pessoal que tá rodando Se você for na Barra, você vê o pessoal rodando Sim Guarajuba, Terlagos Que realmente ela dentro de um condomínio é prática demais GSR 750 Ela é a ZA Tem a ABS 2015 e 2016 Tá com 46 mil rodadas E o proprietário dela tá pedindo 28 mil reais É uma moto que ele usava pro dia a dia Ele tá aparecendo no banco Ele sai de casa pro banco, banco pra casa Por isso ela tem uma rodagem maior Quando ele viaja, viaja pra perto Ele perde forte, volta Sim Cada ali coisa muito boa, galera Tá quanto ela? Ela tá pra 28 mil reais Lucinho Pra gente fechar aqui, como é que a galera entra em contato contigo? Ó, pode ligar aqui pra loja, né? 71-3357-5000 5777 ou 4499 Ou meu celular 719-8407-6680 Beleza A hora que quiser No horário comercial, a gente tá atendendo o telefone Tá fechando o negócio Tá mandando um alô Mandando fotos de moto Vai fazer simulação de financiamento Então é só ligar pra tirar todas as dúvidas E reforçando Se você de Salvador Que quer trazer sua moto pra vender Pode procurar a gente aqui Que a gente tenha um estabelecimento correto Pra vender sua moto com segurança Obrigado, Lucinho Eu que agradeço, irmão Valeu De novo Deixa eu mostrar agora aqui Vai trabalhar, Lucinho Que eu tô atrapalhando aqui você Ui, você não atrapalha não Bora Barbosa Bora ver lá pro side-dunk Bora 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 ver aqui A plantação Bora Essa aqui é a moto do Jura Viu, galera Essa moto aqui foi até São Paulo Ele viajou com essa moto Ele mandou a Linde também pra São Paulo Ah, ele foi de Linde também, né Não, não Ele não Ele mandou Eu não sei se foram 3 ou 5 pessoas Que foram Sim Ah, tá Foi a galera Mas essa aqui ele foi pilotando Essa aqui é a moto clássica Que ele foi pilotando pra São Paulo Ele foi pilotando pra essa moto aqui Bora Bora lá Pra vocês verem a situação da Da side-dunk Aqui tem mais plantação Eita Mas isso aqui é moto de manutenção Brotou uma moto Brotou uma moto Olha, cara Olha esses Olha acabamento Só me preocupa Porque isso aqui risca Né Na hora de você Botar as coisas Você acaba riscando Você vai querer colocar alguma coisa em cima É É tipo um black piano, né É Mas é qualquer coisa também, quer dizer Pode ficar Não pode ficar muito legal Mas você envelopa Sim Pode dar um polimento Faz um envelopamento transparente E... Bom É o que a gente pode fazer Agora o preço dessa Quando não tava pandêmico Tava valendo a pena, cara Porque ela era Era acho que uns 2 mil mais cara Que a Que a normal Que a XT Que era uma XT também Mas ela vem com um protetor de carta Embaixo Ela vem com um protetor de carta Que é diferente Ela vem com As lâmpadas auxiliares Os faróis auxiliares E acho que é só isso E os baús E todos os baús Os três baús Tudo de série E assim Quando você faz a conta Na hora de mudar De fazer A adição desses acessórios Vale mais a pena Pegar essa versão aqui Do que pegar a XT normal Bora Esse visor de óleo aqui É, cara É legal É bem prático Eu gosto muito de ver Quando eu vejo uma moto Que tem esse negócio Que isso é É prático pra caramba Você bate hoje Você vê o nível de óleo Eu gosto muito de ver Bora ver aqui Boa Olha aqui É pro side-dunk, galera Olha ela Ah Pra quê? É só essa É só essa E aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui E aí, galera É o seguinte Eu não tô Eu deixei ela aqui Na Guimarães Porque eu não tô usando Não tô rodando Não tem previsão Pra... Quer dizer Se bem que agora Parece que a cidade Vai abrir, né Barbosa Tá com previsão É, mas... Olha que moto linda M800, né M800 Linda Cara, essa moto é linda Eu curto demais Essa é a moto do Batman E aí Eu não tô rodando Porque tem essa questão Da quarentena Exato E aí vai abrir ou não vai? Mas é uma grande dúvida, né Abrir, vai Aquela coisa que a gente tá vendo aí Uma pressão pra cá A pressão pra lá Abre, fecha A gente não tem uma coisa estável, né Porque a gente pode dizer assim Não É seguro que vai E vai mesmo Então a gente não sabe Deixa eu mostrar os upgrades dela Vamos lá Barbosa vai me ajudando aqui Primeira coisa que eu botei Barbosa até testou Se quiser montar, Barbosa Mostra aí pra galera Ó, galera Bolha mais alta Coloquei esse suporte aqui Pra aumentar Pra Barbosa ficou show de bola Pra mim ficou No limite E aí Coloquei isso aqui, cara Comprei no Mercado Livre Isso aqui alongou a bolha Mais ainda Tem como descer mais um pouquinho Se ficar muito alta Tem como descer mais um pouco Aí vocês já viram Ah, eu coloquei o riser Olha aí o riser Vê se ficou legal Ficou show? Pô, cara Nem tinha visto ainda com riser Eu deixei aqui Eu comprei E deixei o riser aqui Tem o riser Ela ficaria aqui embaixo Mais ou menos assim É Ficaria aqui assim Aí você Estessa aí só pra gente ver, Barbosa Estessa ela aí Pô, cara Show, velho Primeira vez que eu tô vendo ela com riser Então vai dar realmente o conforto maior Porque você tende Ela aqui Você tende a curvar É, na realidade Ela tava mais baixa E mais pra frente O riser Ela deixava o guidão Mais pra frente, velho Isso Mais pra frente Ah, mas eu falo mais A tua questão de você Ter um pouco mais baixo Mas o bom do riser É que ele puxa mais pra trás Entendeu? Você fica mais descansado Ela sobe e você Puxa pra trás Então De upgrade que eu fiz Foi o riser Que eu coloquei Muito bom Não lembro a marca Mas comprei no Mercado Livre Comprei isso aqui E comprei também Aquele suporte Que eu não botei ainda Do GPS Aquele suporte Que bota aqui em cima Que eu vou trazer Vai prender aqui, né? Vou trazer segunda-feira Prendo aqui É E vou trazer O protetor do radiador Eu comprei uma tela na frente Pra botar a proteção do radiador Eu não trouxe Eu vou trazer segunda-feira Pros meninos instalarem Outra coisa que eu botei Também, ó E aí a novidade, cara Parece que o canal Das motopeças Eu não falei nem pra você Parece Não tá nada certo Mas parece que o canal Das motopeças Vai me Patrocinar com Baús Jive De 21 litros Que beleza Então a gente vai testar O baú Jive Patrocinado pelo canal Das motopeças Beleza E aí vamos colocar aqui Já tem Já tem o Jive aqui Já tem o suporte Então a gente vai de 21 litros Vai ter que trocar não? Não, não Ele pega Ele pega Ele pega Ele pega Beleza Vai ficar massa E aí Vamos Vou confirmar ainda Com o pessoal lá Mas Aí ela vai querer Ele é zero Vai precisar, né? É Vai pedir Vamos pra Recife Então assim, galera Primeira parada Vai ser Recife A gente vai pra Recife Assim que tudo isso acabar Então tá aí O upgrade aí Feito na Sidewalk Ela não vai sair daqui agora Deve sair daqui Pra Agosto Vai agosto, velho Agora não dá não E aí tá Zeradinha Toda bonitinha E é isso Parazinha Obrigado Eu vi que você vem pra cá E Rambo 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 Vai vender ou não vai Rambo? Não Galera Vai no canal do Barbosa Ô Barbosa Eu vou deixar Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo E aí vocês vão colocar assim, ó Hashtag Vende a Teneré Barbosa Bora ver se você vende Não vou vender Valeu, pessoal Beijão Deixa eu ver Bora daqui Bora lá Vamos fazer um vídeo Um vídeo longo Como vocês gostam Aqui, ó Do lado da Chiquinha Do lado da Chiquinha Chiquinha E Barbosete Cara, tá linda Tá linda, velho Bora, eu vou lavar essa moto agora Chiquinha tá podre, velho Podre, podre Ó Halley Davidson Se liga, ó Cadê, ó Já enferrujando, ó Ó que coisa feia Halley Davidson Cadê, ó Enferrujando Cadê Ó, Halley Enferrujando, ó Cadê, ó Ferrugem 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 Cadê, ferrugem Cadê Ó a babosa Ferrugem na Halley Putz Mas aí a gente vai trocar isso na garantia Né, Halley? Vamos trocar Moto zero Enferrujando Menos de um ano Não pode Não pode, não pode não Não pode mesmo Enfim Bora lavar essas motos Bora Os bichinhos estão pedindo Um beijo, galera Até manhã Um abraço Um queijo Um beijo Não esqueçam Hashtag Barbosa Vende a Teneré Valeu, galera